Vou mostrar para vocês uma solução que foi dada para uma cozinha de um pouco mais de 2 metros quadrados, em que minha cliente tinha o sonho de ter a torre de elétrons, máquina de lava-louças, uma ilha. Sim, foi possível. Aqui está a maquete do projeto que eu fiz para ela. Para que fosse possível caber tudo o que ela queria, foi setorizado em duas grandes áreas, a próxima parede e a ilha. Mantendo o triângulo funcional entre armazenamento, preparo e lavagem, em que eu coloquei um paneleiro aqui já para facilitar o trabalho. Na torre quente eu concentrei o paneleiro, os fornos e os elétrons que ela mais utilizava, que eu consegui saber durante as reuniões. E aqui a parte de plantas que ela gostaria, mas também é a saída de ar. Tanto por cima quanto por baixo. Toda a parte de cuidados da casa ficou concentrada aqui. Então teve a lava-louças, o porta-panos, porque ela gostava de tudo organizado e muito prático. Gaveteiros, prateleiras e a lixeira simples embutida. E a torre de tomada, gente, é na área seca. Para melhorar a iluminação, eu coloquei o vidro reflecta, junto a armários na cor fende. A ilha eu destinei ao preparo. Aqui é um espaço reservado para a saída de ar, já que ela não tem ainda o modelo do fogão. Então já se espera que vá ter essa saída de ar. Gaveteiros, aqui mais prateleiras. Gaveteiro de utensílios para você ajudar no preparo. E mais prateleiras, que era a necessidade dela. O piso já era existente. E a sugestão foi utilizar o ouro bianco. Que vai harmonizar bastante com a cor fende. Puxadores todos metálicos. Sim, gente, puxador metálico para a cozinha. Justamente para aumentar a vida útil desses armários. A ilha contemplou, além da parte de preparo, um pequeno bar. Com banquetas para ela fazer pequenas refeições. Ela amou e eu também.